Olá, eu sou a Fernanda Fonseca, sou psicóloga aqui no Psicologia Viva e hoje eu gostaria de falar sobre um tema com vocês que é o tema de superação. Às vezes as pessoas dizem coisas do tipo, imagina, eu já superei essa situação. Ou depois passa um tempo, elas vêm e falam o contrário, nossa, eu pensei que eu tivesse superado, mas eu não superei. Ou então também elas dizem, eu achei que eu estava progredindo, que eu estava superando, mas eu vi que não, eu não estou superando nada, eu não superei absolutamente nada. Primeiro que essas são falas diferentes, mas a superação, ela é contínua. Não existe muito isso de superei e pronto, isso nunca mais vai me importunar. O que a gente entende por superação, a dor, ela continua existindo dentro de você, quer dizer, não é porque você tomou consciência de um sentimento doloroso que ele vai deixar de existir. Você sabe que ele continua ali, mas o que muda é que você adquiriu e está adquirindo mais recursos para lidar com aquele desafio ali. Então você se torna mais capaz de enfrentar aqueles infortúnios. Então eu enxergo a superação, mas assim, como uma coisa que na maior parte do tempo você está tendo mais habilidades de passar por aquilo ali. E mesmo que ainda não esteja na maior parte do tempo obtendo sucesso, a superação é um caminho também. É você entender que você pode focar mais na solução do que no problema.